Você já imaginou ganhar 200 mil dólares por mês no YouTube, trabalhando uma vez por semana? Pois é, parece algo surreal, mas é exatamente isso que o Noah Morris, esse gringo que a gente vai reagir no vídeo de hoje, faz. E o mais interessante, ele vai contar como que ele faz isso. Fala aí, parável! Tudo numa boa, Johnny, chegando pra mais um vídeo. E mais uma vez eu trago um conteúdo gringo aqui pra gente poder reagir, pra gente poder assistir juntos e pra gente poder aprender juntos. O Noah Morris tá se tornando um dos maiores nomes de canais No Faceless, ou canais Dark, como são conhecidos aqui no Brasil. E ele é um dos pioneiros em automatização de canais, ou seja, o uso da inteligência artificial pra criação de canais. Hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui de uma entrevista que ele deu lá pra VideoIQ e pro Nick Nimin, falando sobre isso, falando sobre como é o processo criativo dele, tudo que ele faz pra criar canais que geram muita grana. Antes de eu continuar, desce aí, clica no botão de curtir pra esse vídeo chegar mais longe e também te inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui eu te mostro como criar, crescer e monetizar canais no YouTube. E antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu preciso te dizer que vai sim rolar uma Black Friday do Dark Money, o meu treinamento, onde eu mostro todo o passo a passo da criação à monetização. Então se você quer ser informado sobre tudo o que vai acontecer, clica nesse link que tá aqui na descrição, você vai entrar pra um grupo no WhatsApp, e lá no dia 11 eu começo a Black Friday do Dark Money, e você vai saber toda a oferta que eu tenho pra te fazer. Posso te antecipar que é uma das melhores que eu já fiz aqui no canal. Beleza? Agora vem pra tela do computador. Bom, como sempre, a gente tá aqui dando aquela mascaradinha no vídeo pra gente não cair em conteúdo reutilizado, e também dublamos, obviamente, pra ficar mais fácil pra você conseguir assistir. Inclusive, inclusive na oferta de Black, eu já posso te antecipar, que vai ter um treinamento que não tá à venda em lugar nenhum, que vai ser exclusivo pra essa oferta, onde eu mostro como que eu faço isso aqui que eu tô fazendo. Simplesmente pegando vídeos dos gringos, dublando e podendo fazer react. Só na oferta de Black você vai achar isso, cara. Bora lá. Este vídeo me custou, eu acho, 250 para produzir e acabou gerando 20 mil dólares. No último ano está perto de sete dígitos. Sete dígitos, pra você que não sabe, é um milhão de dólares. É um milhão de dólares com canais da área. Apenas no quarto trimestre, eu fiz 400 mil reais, quase meio milhão de dólares em receita do AdSense. A pergunta é, como? Como Noah Morris ganha até 200 mil whileers por mês no YouTube? O whileers é os dólares, né? É que a inteligência artificial dá uma bugada. Mas 200 mil dólares por mês. Trabalhando apenas um dia por semana. A resposta pode te chocar. Canais sem rosto. Bem-vindo ao mundo da automação do YouTube. De começos humildes como criador de Minecraft, ganhando não mais que 100 dólares por mês de receita do AdSense, Noah agora administra mais de 20 canais sem rosto e mal saiu da adolescência. Agora, quando se trata de automação do YouTube e canais sem rosto, serei o primeiro a confessar que sou um completo novato. Aqui vai um abraço pro pessoal de Portugal, né? O Nick ali decidiu mandar um salve pra vocês também, entrando no sotaque de Portugal. Acontece, velho. E na minha humilde opinião, é claro, canais sem rosto têm uma reputação um tanto controversa. Acabei de passar uma hora conversando com Noah sobre seu modelo de negócios. E a coisa que eu mais queria saber era se isso poderia ser feito por completos iniciantes como eu e você. Vou dar a resposta. Sim. E especialmente depois deste vídeo. Porque Noah me contou tudo. Uma abordagem passo a passo sobre como encontrar o nicho certo. As pessoas certas. Não gastar muito dinheiro. Mas ganhar muito com isso. Bom, é isso aí que você vai aprender nesse vídeo. Só um detalhe importante, cara. Canal Dark é pra todo mundo? É até ali. Por quê? Porque tem muita gente que não sabe nem utilizar o computador direito e tá querendo criar canal. Não vai rolar. Você precisa primeiro aprender a domar a ferramenta. Ah, John, mas então é impossível? Não, não é impossível. Você precisa desenvolver habilidades. Uma das habilidades que você precisa, por incrível que pareça, a gente tá vendo isso lá com o Alto Dark, a galera não tá conseguindo nem descompactar um arquivo e tá querendo criar um canal Dark aqui no YouTube. Vai ser muito difícil de você conseguir. Você precisa ter o mínimo de conhecimento de computação, o mínimo de conhecimento de informática. Não precisa ter conhecimento de YouTube. Você precisa ter conhecimento de informática. Entender os processos. Dentro do Dark Money eu mostro todo o passo a passo. Mas não tem como eu te dar um curso de informática antes de eu te passar o conhecimento de YouTube. Não vai rolar. Beleza? Só isso. É pra todo mundo, mas tem um crivinho mínimo ali que é você entender como que funciona uma ferramenta. Então, vamos direto ao ponto. Originalmente, encontrei esse nicho no canal Escola de Casos Judiciais. O segundo vídeo teve 5 milhões de visualizações. Você também pode mostrar os ganhos. Este vídeo me custou, eu acho, 250 dólares para produzir e acabou gerando 20 mil dólares. Noah, com isso, eu posso pedir demissão e começar um canal sem rosto, mas preciso de um nicho. Quais são os nichos que pagam melhor? Noah Hennigan, para mim, são esportes, conteúdo de celebridades, conteúdo relacionado a crimes e, essencialmente, tudo que os americanos assistem e o público americano tem RPMs mais altos. Esporte, conteúdo relacionado a celebridades e conteúdo relacionado a crimes. É o que ele faz lá. É o jogo dele. Dá muita visualização porque vem sempre coisa acontecendo. Então, quando você quer monetizar mais rápido, você já pode pensar aí nesses nichos, beleza? Então, alguns desses canais, especialmente no quarto trimestre, podem ter RPMs incrivelmente altos no toque, às vezes de 14 a 15 dólares. Então, existem... Só um detalhe, tá? Ele está falando do RPM lá fora, aqui no Brasil, canal de esporte, canal de notícias, canal de celebridades, o RPM é lá embaixo. Infelizmente, a gente fica ali com 75 centavos, um dólar, quando está muito bom. Então, o que é que se você vai pensar em criar um canal nesse formato, pegando esses nichos, faz fora daqui, velho, você vai ganhar mais grana. Tem técnicas padrão que você pode nos ensinar que nos ajudarão a encontrar nichos assim? É um processo muito consistente. Você precisa se acostumar. Então, eu entraria todos os dias no YouTube em modo incógnito. Esse modo incógnito que ele falou aí é a nossa famosa aba anônima, tá? Atualizando minha página inicial e clicando no conteúdo de Cash Call do YouTube. O conteúdo de Cash Call é o conteúdo em álcool. Assim, o YouTube me recomendaria mais conteúdo de Cash Call e eu encontraria esses novos canais sendo recomendados. Essa é uma maneira que eu ensino... Tá vendo ali? Ele colocou ali, Cash Call, aparecendo fatos sobre animais ou curiosidades sobre animais, comida, vamos voltar um pouquinho aqui o vídeo. Luxo, né? A vida dos famosos. Vamos dar um play aqui. o YouTube me recomendaria mais conteúdo de Cash Call Finanças e Negócios. Deixa eu tirar o volume só pra gente ver tudo que aparece ali. Dicas de Finanças e Negócios, Criptomoedas. Vamos ver o que mais. Life Hacks ou Dicas pra Vida ali. 5 Minutes Craft da Vida. Luxo, conteúdo relacionado à vida das celebridades, grana e tal. Criar vídeos sobre luxo, casas de luxo, viagens de luxo, tudo que envolve uma vida de glamour, né? Uma vida de luxo. Eu levei uma xingada uma vez que eu falei que luxo era a mesma coisa que luxúria e depois não é, né? Então, vida de luxo. Tudo que envolve a vida de quem tem muita grana. É por isso que muitos gurus da internet aí ganham muito dinheiro simplesmente mostrando a vida deles, né? Mostrando o quanto eles têm de dinheiro. Bom, Food Types ou Receitas, Animal Facts, Fatos sobre Animais ou Curiosidades sobre Animais. Anota isso aí, cara. Passado direto por quem está fazendo muita grana. O método de palavra-chave onde eu inseriria palavra-chave... Então, o primeiro método que ele falou ali é a questão de entrar na guia anônima e ver quais são os conteúdos de Cash Call que são os conteúdos que têm mais visualização pelo YouTube. Segundo o método que ele está falando agora, aí você já faz uma busca aprimorada, você já tem uma noção de nicho e você faz uma busca ou você coloca uma palavra aberta de um nicho e você começa a fazer a investigação que ele fala aí. Aleatórias, como digamos basquete, eu iria para os mais vistos deste mês e rolaria por todos os canais. Eu realmente usaria o Vidiquê para essencialmente olhar a contagem de inscritos e eu observaria a quantidade de visualizações que um canal teria e então quando eu encontrasse um canal que tem muitas... Você pegou ali? Não é o canal grande com muita visualização, é o canal pequeno com um número de views muito maior do que o número de inscritos. Isso quer dizer que esse canal está indo bem, que esse nicho está indo bem e que está performando bem, principalmente se ele mantiver uma regularidade de views. Olha só. Visualizações e poucos inscritos provavelmente seria um canal que começou recentemente e se eu encontrasse vários canais assim, estou falando se eles estão recebendo mais de 200 mil visualizações por vídeo e muito, muito consistentemente também, e isso é talvez dois ou três desses tipos de canais que começaram recentemente é quando você encontra uma lacuna no mercado. Uau, Noah, o que você acabou de me dizer é o que outras pessoas poderiam cobrar 5 mil highlights em um curso. O que eu vou cobrar é um like, né? Não vou cobrar 5 mil highlights. Não. Deixa um like nesse vídeo, cara, para ele chegar em mais pessoas, para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Isso é essencialmente um plano, certo? Para canais sem rosto. Então, digamos que eu encontrei um monte de canais assim. O que eu faço a seguir? Então, depois de encontrar esse nicho, você quer pensar, ok, não está muito saturado. Você sabe, você tem dois lados que pode escolher na automação do YouTube ou você faz conteúdo realmente, realmente de alta qualidade e basicamente pode entrar em qualquer nicho ou você apenas garanta que você tenha a vantagem do primeiro a se mover. Cara, isso aqui, isso aqui valhou, tá? Isso aqui, só isso aqui valeria uma mentoria. ou você garante que você vai entrar em um nicho, mesmo que esteja saturado, embora eu não acredite tanto em saturação de nicho, com uma alta qualidade de conteúdo, entregando algo realmente valor para se diferenciar, ou então você garante que você é um dos primeiros a falar sobre aquele nicho. Vamos pegar um nicho que saturou agora, que estourou, mas que é o nicho de estoicismo. Cara, os primeiros fizeram muita visualização. O Lutz, que foi o primeiro a criar um canal de estoicismo aqui no Brasil, ele fez muita view com poucos vídeos. Depois veio uma onda, uma enxurrada e os únicos que conseguem agora se manter com bastante visualização são justamente aqueles que chegaram primeiro. Mesmo que eles não tenham uma qualidade superior de edição de conteúdo, eles conseguem se manter porque eles têm uma base forte de inscritos. Agora, quando você está começando, se você consegue encontrar uma lacuna dessas, velho, é uma mina de ouro. ...e produza menos qualidade, mas se certifique de ser o primeiro no seu nicho. Então, esse é sempre o passo 1. E então, o passo 2 seria, obviamente, pensar nos tópicos. Eu sugeriria que, para seus primeiros tópicos, você tentasse emular o que os canais existentes estão fazendo. Então, por exemplo, para o canal... Você pegou, né? É a famosa modelagem. Ele vai dar um exemplo do canal que ele fez aqui. ...de casos judiciais, certo. O que eu estava fazendo é que, obviamente, primeiro olhei para o Kurt Room, que é o canal que eu estava emulando. Mas, então, eu estava pensando, ok, além desses tópicos no Kurt Room, veja se há outros canais relacionados mais antigos. Então, neste caso, eu estava pesquisando e descobri que ele estava pegando os tópicos, tópicos originais, do canal do YouTube ANI. Então, comecei a estudar quais vídeos tiveram bom desempenho no passado no canal do YouTube ANI e quais desses tópicos não foram abordados pelos meus concorrentes antes. Você percebeu? Ele nem foi na questão de hype. Ele não pegou nada nesse sentido. Na verdade, ele pegou tópicos que não estavam sendo abordados pelos concorrentes diretos e trouxe isso com uma roupagem diferente, entregando, embalando de uma forma diferente. Cara, o YouTube, basicamente, são três tripés, tá? É a ideia do vídeo. Quanto mais abrangente for a sua ideia, mais views ele tende a ter, não adianta nada você ter uma mega ideia de um vídeo onde você ensina o cara a fritar um ovo. Não é todo mundo que quer aprender a fritar um ovo, embora atinja uma audiência maior. Vamos dar um exemplo diferente. Não adianta nada você ter uma mega ideia de um vídeo ensinando a editar pelo celular no CapCut. Você vai ter um teto de visualizações. Agora, quando você tem uma boa ideia abrangente, você embala essa ideia muito bem, ou seja, título e thumbnail de forma atraente, atrativa, que desperta o desejo de clique. E você entrega isso, que é o seu vídeo em si, de uma forma que é diferente, de uma forma que tem dinâmica, de uma forma que as pessoas ficam assistindo, cara, é garantia de sucesso. Você rompeu a sua bolha com a sua ideia, você embalou isso de forma atrativa para as pessoas clicarem e você conseguiu segurar a retenção da sua audiência. Não tem como dar errado desse jeito. E eu pegarei esses tópicos e os colocarei nos meus próprios canais. Obviamente, se você olhar para os casos judiciais, eu até integrei a tendência de Jeffrey Dahmer na época. Então você vai ser muito criativo com isso. desde que suas decisões no seu canal sejam sempre respaldadas por dados. Youtubers normais geralmente criariam tópicos baseados em sentimentos. Muitas vezes eu vejo isso acontecendo, mas você realmente quer tomar decisões com base em dados e no que eles queriam no passado? Então estou supondo que neste ponto estamos chegando muito perto da produção real dos vídeos. Está certo. Então muitas pessoas dizem, ok, vá direto para o roteiro mais alto ali. Este não é o caso. Você pode simplesmente começar um canal no YouTube e depois torná-lo um canal de automação do YouTube. Isso é viável. Quando alguém nunca fez YouTube, eu sugiro que comece como um criador regular. Está aí uma dica bacana, né? Começa o teu canal aparecendo e depois migra ele para Dark. A desvantagem é pequena. Você ganha. Experiência na prática. Eu sei bem como editar vídeos. Eu sei bem como fazer roteiros. Mas se você nunca fez isso antes e começa a contratar logo, você fica muito desconectado da sua equipe. Então escreva os roteiros dos vídeos você mesmo. Use uma voz de IA. Eles estão ficando bons agora. Edite vídeos até que você alcance o ponto de equilíbrio e comece a terceirizar. Ok. Então isso é encorajador, Noah. Você está essencialmente dizendo que qualquer um pode começar com zero orçamento e pode realmente ser a maneira certa de fazer isso para aprender a arte. Mas, e se eu quisesse montar uma equipe como a sua? O que eu faço? Você quer encontrar uma equipe que compartilhe a paixão por você? Essencialmente, você não apenas terceiriza o trabalho, você também terceiriza a paixão. Uma vez que você tenha identificado seu mercado de nicho, seu tópico, é aí que você sabe quem contratar. Para roteiristas, eu recomendo fortemente encontrar alguém que seja apaixonado pelo assunto. Eu prefiro contratar um roteirista que não sabe nada sobre interpretação e que é muito, muito apaixonado do que um roteirista que é um nerd de retenção, mas não sabe nada sobre, por exemplo, documentários de crime ou tênis. Você precisa de um roteirista que corresponda ao público-alvo antes de se concentrar na retenção. Sacou? Teu roteiro precisa ser bom, teu conteúdo precisa ser bom. Se você não tiver um bom roteiro, cara, o seu vídeo está fadado ao fracasso. Você não precisa necessariamente escrever o roteiro. Nesse caso aqui, eu não estou roteirizado, eu estou vindo e interpelando aqui, dando alguns pontos sobre o conteúdo. Mas eu poderia, por exemplo, antes de começar a fazer o react, anotar alguns tópicos e apontar esses tópicos para você. Também funcionaria. Então, existem roteiros que é palavra por palavra, existe o roteiro que você apenas aponta tópicos e vai dissertando sobre o assunto. Quanto mais conhecimento você tiver sobre ele, mais natural vai sair o seu roteiro. Porque a retenção é algo que você pode ensinar a alguém e a paixão você pode ensinar. Então, quando procuro alguém para um esporte específico, entro em um canal do Discord que tem pessoas que praticam esse esporte e pergunto, há alguém interessado em ganhar um pouco de dinheiro no local? Ou entrarei em contato com pessoas que administram um blog sobre um esporte específico? Esses são lugares realmente bons para conseguir esses roteiristas. Você tem algum conselho específico sobre como contratar artistas de voz e editores de vídeo? O ator de voz não importa muito. Apenas tente encontrar alguém que corresponda ou atraia seu público-alvo. Sacou isso? Não necessariamente precisa ser um ator de voz ou um narrador. Pode ser uma inteligência artificial. Mas a voz tem que conectar com o seu público-alvo. Ele vai dar exemplos aqui. Mas sempre pense o seguinte, essa voz conversa com aquela audiência? Essa voz fala com aquelas pessoas que estão assistindo, com o público que quer conectar? Olha só o exemplo que ele dá aqui. Então, se for crime, encontre a voz masculina. Se for conteúdo de fofoca, tente encontrar uma voz feminina aguda. Seu editor de vídeo não precisa necessariamente ter qualquer afiliação com o nicho ou o conteúdo em si. Apenas certifique-se de que eles entendem muito, muito bem a edição baseada em retenção. João, que doideira é essa de edição baseada em retenção? Cara, já está comprovado que nós temos déficit de atenção quando a gente está assistindo um vídeo. Então, quando eu faço isso aqui, mudo de câmera, a sua atenção volta para mim. Quando eu faço pequenos cortes, pequenas transições, inserto pequenos elementos visuais, coloco os sons de fundo, eu estou chamando a sua atenção de volta para mim. Isso é uma edição baseada em retenção, não precisa ser algo cinematográfico, é só algo que em determinados pontos específicos entra alguma coisa diferente para trazer de volta a atenção da pessoa para você. que eles sejam capazes de contar histórias muito bem, encontrando os clipes certos para usar online. E quanto às miniaturas? Sabemos que muitos criadores têm dificuldade com isso, canal sem rosto. As miniaturas no início, eu geralmente gosto de projetar eu mesmo, simplesmente porque muitos designers de miniaturas são ótimos designers, mas não são. Bons em entender o que faz um público clicar. Se você olhar... É, isso é interessante, né? Não é porque você é o melhor designer do mundo que você é bom em thumbnail. Thumbnail, muitas vezes, são mais simples. Os designers querem entregar algo visualmente muito bonito, né? Muito conectado, cores conversando, cores contrapondo, e é legal você entender disso. Mas quando você entende de YouTube, você percebe que muitas vezes uma capa com um desenho feito no Paint acaba viralizando muito mais do que aquela thumbnail mirabolante que você pensou. Para o canal do YouTube Court Cases e observar as miniaturas, elas não são muito complicadas, mas trouxeram resultados. Primeiro, você quer se ensinar quais miniaturas funcionam? Então, seu canal está bem. Você quer começar a terceirizar esse processo? Então, agora você ensina o designer de miniaturas e lhe dá inspiração para a miniatura. Ele faz o design ou monta a miniatura, você ainda faz. E depois de um tempo trabalhando juntos, talvez alguns meses, é quando você diz, ok, agora você faz todo o... Aí uma coisa que eu sou muito ruim, cara, de verdade, assim, tenho que confessar pra ti, eu sou muito ruim de delegar. Eu já poderia estar com uma escala muito maior nos meus negócios, mas eu fico pensando, cara, ninguém vai fazer igual eu faço. E aí eu não tenho a paciência de estar treinando o pessoal pra assumir o meu lugar de fazer as coisas. Se eu pudesse só criar conteúdo, velho, eu poderia produzir muito mais, eu poderia estar muito maior. Mas eu acabo errando nessa parte do meu negócio, preciso confessar isso. Eu não sou bom em delegar as coisas, eu acabo fazendo tudo. O que eu geralmente ensino ao roteirista é que eu envio todos os canais de nossos concorrentes. Eu digo, ok, dê uma olhada no que as pessoas estão mencionando nos comentários. Cara, isso aqui eu vou começar a fazer no meu canal e nos canais que eu tenho aqui. Isso é surreal, velho. Presta atenção, presta bastante atenção. Olhar os comentários, pegar os comentários e insertar no roteiro. E também observe a retenção relativa do YouTube. Se você passar o mouse sobre a barra de reprodução do YouTube, verá montanhas acima da barra. Isso é retenção relativa. Veja a retenção relativa e os pontos de interesse no vídeo. É como uma biblioteca de compreensão do que as pessoas estão interessadas, certo? A retenção vem de entender seu público principalmente. Não se trata de truques secretos de edição. Não tanto... Trata-se de entender o que move seu público a agir ou a se engajar, a assistir mais vídeos. Estudar o público-alvo dessa maneira seria meu maior truque de retenção, certo? Entender o público, basicamente, né? O que vai fazer as pessoas permanecerem é você falar a linguagem que elas falam e não inventar a palavra muito bonita ou colocar coisas que não fazem sentido para a audiência. Sempre que você traz um termo do seu nicho, contextualiza para todo mundo ficar na mesma página. Sinto que estou de repente animado para canais sem rosto e agora, graças a você, tenho todas as estratégias para começar. Então, qual é o melhor cenário? Quanto você pode ganhar com a automação do YouTube em canais sem rosto? Em novembro do ano passado, acho que fiz cerca de 200 mil sem um mês em receita do AdSense do YouTube. 200 mil dólares em um mês em receita de AdSense do YouTube. Eita nóis, dá mais de um milhão de reais. Agora com um dólar seis e tanto para hoje, tá doido. E quanto você diria que em média custa para começar um canal sem rosto? Iniciantes, eu diria que pode levar até um mês para eles começarem. Mas para mim, pessoalmente, leva cerca de duas semanas para iniciar um canal, colocar o primeiro vídeo no ar e talvez alcançar de mil a dez mil visualizações. Eu começaria a ver um retorno... Você viu que ele não está prometendo monetizar em um mês, monetizar em uma semana, monetizar em três dias e acelerar o resultado? Não, nada disso, cara. O YouTube é um negócio, o YouTube é um jogo de longo prazo. O YouTube leva tempo, mesmo para quem já domina todos os paranauês do negócio, leva tempo para a coisa acontecer. É óbvio que ele vai ter um resultado muito mais rápido do que uma pessoa normal que está começando agora, mas ele não disse em nenhum momento que você vai monetizar e ganhar muito dinheiro em um mês, como tem muita gente prometendo por aí, né? No vídeo número 12. Mas digamos que o custo médio de um vídeo seria 100 dólares. Isso me custaria de mil a 100 dólares para quebrar o negócio. Para iniciantes, eu diria de vídeos que custam as 100 hires, então 35 vídeos, eu acho. O que você diria que é a coisa mais difícil sobre a automática? Você viu ali a média para levar para a monetização, para começar a ter break-even, para começar a ter retorno do negócio? 35 vídeos. 35 vídeos. Não quer dizer que em 35 horas você vai estar monetizado. Eu ainda boto mais longe um pouco, tá? Eu ainda coloco lá na casa dos 134 vídeos, que foi um estudo, inclusive, feito pela VideoIQ e pela Social Blade que falam sobre isso. A média de monetização de um canal é de 134 vídeos postados. Esses vídeos postados com frequência, com constância e o canal não sendo abandonado. Uma ação do YouTube. A parte mais difícil seria ter um bom designer de miniaturas e um bom editor. Quero dizer, falando sobre abrir a tampa de toda uma indústria do YouTube. Bom, cara, é isso. Top demais, né? Conteúdo de extremo valor e eu espero de verdade que ele tenha agregado para você. Agora aqui, ó, tem outro react de outro cara sensacional lá da gringa. Basta você clicar para assistir. Eu estou curtindo demais fazer esse tipo de vídeo e eu espero que você esteja curtindo também o conteúdo. A gente está abrindo a caixa preta dos gringos aqui para você. Clica aqui, faz aquele Imparável Flix e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, tamo junto, bora para cima e o link da Black aqui na descrição para você poder fazer essa mesma coisa aqui que eu estou fazendo e eu posso te antecipar, eu não pago as inteligências sociais. Eu achei um jeitinho de dar uma burladinha, aquele jeitinho brasileiro. O link está aí. Clica aí e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis.